Tony Desk, nunca nada nem ninguém, partilharem uma pequena mensagem com vocês, tempo. E sem perder mais tempo, eu passo a explicar porque tive a necessidade de fazer este vídeo, porque senti que estava a perder tempo com pormenores, com coisas insignificantes da vida e as verdadeiras coisas, as coisas importantes da vida, eu não estava a dedicar o meu tempo a essas mesmas coisas. Eu estava muito focado, muitas vezes, na falha, do não alcançar e não investi o meu tempo nas verdadeiras prioridades da vida, naqueles que nós mais gostamos, naqueles sorrisos, aqueles abraços, aqueles convívios. Muitas vezes pensamos que vamos ter tempo para conviver, vamos ter tempo para desfrutar, vamos ter tempo para aprender e então deixamos para amanhã, porque amanhã vou ter tempo. Ou deixo para o fim de semana, porque no fim de semana vou ter tempo. Ou então vamos deixar para as férias, porque nas férias vamos ter tempo. E muitas vezes a vida mostra-nos que o tempo já passou e já não podemos realizar certas determinadas coisas. Por isso, aproveitem o vosso tempo da melhor forma, com aqueles que vocês mais gostam, façam aquilo que vos faz feliz, aproveitem o tempo, porque o tempo é incerto. Nesse sentido, fiz esta música, vou partilhar com vocês e sem perder mais tempo, Tony Desk, nunca nada nem ninguém, Tony Desk, nunca nada nem ninguém, tempo. Deixei o tempo passar, deixar passar, mais tempo não quero, tempo que eu deixei passar, é tempo que já não recupero, e o único tempo que é dado, é tempo que eu já vivi. Então eu vou aproveitar o tempo, enquanto estiver por aqui, deixei para amanhã, que já foi ontem, algo hoje devia ter feito. Não vivi aquele momento, vivo com a dor no peito. Moro aos últimos tempos, para quem temos, para a vida sorriu, sem poder passar com ela, faz tempo, eu conto o tempo que ela partiu, tanto tempo desperdiçado, à espera do momento certo, para poder dar aquele abraço, poder tê-lo por perto, dizer de coração aberto, tudo aquilo que eu sinto, raiva por ter perdido o tempo, me consome, não minto, tudo a seu tempo, tempo tudo registra na vida, desde o nascimento, até ao dia da partida, e mesmo depois da morte, tempo vai somando, entre memórias, recordações, ele vai-nos lembrando, que tudo tem um tempo, e é decrescente a contagem, que a morte é um destino, e a vida é uma mera viagem, eu devia ter dado, eu devia ter dito, eu devia ter revelado, eu devia ter escrito, mas o tempo, para tudo existe tempo, é tudo uma questão de tempo, tempo, tudo requer de tempo, 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 para tudo existe tempo, é tudo uma questão de tempo, tempo, tudo requer de tempo, eu devia ter gritado bem alto, para todo mundo ouvir, que era de amor e alegria, e não de dor, que estou a sentir, existe um tempo para a falha, metade deste para a emenda, eu vou viver cada segundo, para que a minha pessoa não se arrependa, de não ter vivido, e conhecido o suficiente, eu assim vivo no tempo, tempo que me voa diariamente, perdi um relógio, elegante e bem caro, eu hoje nem pensava nisso, mas hoje eu reparo, na noite que este relógio tinha, nem eu próprio sabia, mais que uma meia noite, ou mais que o meio dia, era a importância, de me dar a conhecer, não era o tempo que me restava, era o tempo que eu estava a perder, relógio que me dá tempo, tempo que eu já vivi, e não me dá tempo futuro, pois posso parar por aqui, e o tempo que perdi, não consigo recuperá-lo, não vou viver mais tempo, mesmo esquerendo adiantá-lo, eu quis parar o tempo, mas isto não parou, e ao tentar novamente, foi mais tempo que se desperdiçou, eu não perco tempo, à procura de tempos, em relógio com tempo para mim, agora eu vivo o tempo, o tempo que não tem fim, porque o tempo, para tudo existe tempo, é tudo a questão de tempo, tudo requer tempo, Tony Desk, nunca nada nem ninguém, aproveitem o tempo com aqueles que vocês mais gostam, Ok? Valorizem, respeitem o conhecimento, e obrigado por que não me tiverem a ouvir este vídeo, Tony Desk, nunca nada nem ninguém. Obrigado.